Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes, dia da consciência negra. Ex-goleiro Aranha lança livro sobre o racismo no futebol e na sociedade brasileira. Sem uma perna nem parte de um pulmão, Saci vai escalar o Monte Everest. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem. E hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Dedicado à reflexão sobre a comunidade afrodescendente na sociedade brasileira, o 20 de novembro foi instituído por lei federal há 10 anos. Mas o uso da data atribuída à morte de Zumbidos Palmares no final do século XVII como marco da luta contra o racismo foi idealizada há 50 anos antes pelo poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Justamente aqui no Rio Grande do Sul, palco de um dos casos de injúria racial no esporte de maior repercussão nacional. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva excluiu o Grêmio da Copa do Brasil daquele ano por ataques racistas de alguns torcedores contra um atleta do Santos em jogo disputado na Arena em Porto Alegre. A denúncia do goleiro Aranha, que gerou a punição dos agressores e debates nos meios esportivos, não foi a estreia do ex-jogador como ativista pelos direitos do negro. E é o que ele conta no livro Brasil Tumbeiro, lançado este ano, onde destaca os heróis negros durante e após 300 anos de escravidão no Brasil. E a gente vai saber mais detalhes com o autor do livro, o Mário Lúcio Duarte Costa, mais conhecido como goleiro Aranha, que vai falar um pouco com a gente aqui. Boa tarde, Aranha. Boa tarde, obrigado. Primeiro agradecer o convite e a oportunidade. Nós que agradecemos a tua gentileza, atenção com a gente aqui, TVA Esportes, a TVA aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, tu és um militante contra o racismo, dá para se dizer assim, até mesmo antes do episódio do racismo, aquele de 2014, né? Na verdade, antes de me tornar um jogador de futebol profissional, né? Eu já era, sempre fui envolvido com esse tipo de causa, né? E depois que eu me tornei profissional, continuei, mas nos bastidores. E aquele episódio fez com que a imprensa me perguntasse e me desse espaço para falar de outras coisas, a não ser de futebol, porque era o único espaço que eu tinha. Então, as pessoas começaram a conhecer esse outro lado, essas outras ideias que eu tinha, e de lá para cá não parou mais. Sem dúvida. Bom, aquele episódio certamente foi um episódio marcante, mas ele foi único? Já passei por episódios, por situações muito piores do que aquela jogando futebol, né? Mas essa foi a que teve mais repercussão, por se tratar de dois clubes grandes, disputando finais de um campeonato muito importante, jogo transmitido para o Brasil todo, boa parte do mundo. Então, por esse motivo, teve tanta repercussão, né? E tem rendido tanto desde aquela época até hoje, porque aconteceu com uma pessoa que tinha alguma coisa a mais para falar, a não ser aqueles discursos prontos que a gente já conhece dos jogadores de futebol, né? Bom, e esse é um trabalho que tu faz, que tu fazes como escritor também, né? O livro Brasil, o Tumbeiro, é o teu primeiro livro, e ele faz essa relação, né, Aranha? É, esse livro veio da ideia de que o nosso povo, o povo brasileiro, de maneira geral, não conhece a sua própria história. A história que foi nos ensinado na escola é uma história, no mínimo, fantasiosa, né? É uma história que não diz realmente o que aconteceu e de como aconteceu, e isso acaba impactando na vida das pessoas, e atrapalhou o desenvolvimento do Brasil até hoje, porque se a gente, se durante centenas de anos a gente vem vivendo aí sobre o mito da democracia racial, do país da mistura, da miscigenação, sendo que os problemas estão ali, e a gente não debate, não resolve esse problema, o Brasil não iria avançar e como não avançou da maneira que a gente queria. É fato que a maioria dos brasileiros, ou quase todos os brasileiros, são insatisfeitos com o país, muitos saem daqui e vão para fora, porque fora do continente africano, o Brasil é o lugar onde tem o maior contingente de negros no mundo. Então, você tem metade da população que é negra, se você criar barreiras, dificuldades para essas pessoas crescerem na vida, evoluírem de maneira natural, alcançarem os espaços normalmente, você vai ter um país defasado, porque é um país do tamanho do Brasil, com a população que o Brasil tem. Se continuar olhando só para uma minoria, a benefício de uma minoria, como nação, a gente não vai crescer nunca. Certamente. Bom, esse livro, você destaca a história desde aquele momento ali dos navios negreiros, traz toda essa visão sobre os navios negreiros, não é, Aranha? Sim, sim, eu tive que explicar, né, explicar o contexto da escravidão, mostrar como surgiu a escravidão, por que ela surgiu, como ela chegou no Brasil, para as pessoas entenderem as reclamações, as questões de hoje, né. E eu venho trazendo, principalmente, essa é a grande diferença do livro, porque ele é um livro escolar para adolescentes, a princípio, eu venho trazendo, resgatando personagens negros que fizeram parte da história do Brasil, que fizeram obras muito grandes, que fizeram realmente parte da história do Brasil e que foram apagados da história propositalmente. Porque, como eu disse, o Brasil não foi um país pensado para a população negra, né. Existia um projeto de embranquecimento, um projeto eugenista de acabar com os negros no Brasil, tinha um projeto que, em 100 anos, não teríamos mais negro no Brasil, então, assim, é um livro que vem contando a história nesse período da escravidão de uma maneira mais justa, para não ser uma coisa constrangedora para o aluno negro que está aprendendo a matéria, nem para o professor que está ensinando, e, principalmente, não passar a sensação, né, mesmo que inconscientemente passar a sensação para o aluno branco, que ele é um ser superior, sim, por ser branco. E não, porque tivemos grandes nomes no Brasil, na época da escravidão, que era o pior momento para ser negro aqui. A gente teve engenheiro, advogado, escritor, médico, porque tivemos de tudo. Por que agora que as coisas estão mais acessíveis, a gente ainda tem muitas barreiras, muitas dificuldades para alcançar esses lugares? Certamente. Bom, apesar do episódio de Porto Alegre, chegaste a passar aqui para o Porto Alegre, lançar um livro, algum aumento da Feira do Livro de Porto Alegre, em algum momento não? Sim, depois daquele episódio, a gente sempre teve muito cuidado para voltar a Porto Alegre, porque não foi um fato isolado, não foi, não aconteceu o que eu esperava, o que eu imaginava. Eu acho que a população brasileira imaginava, né, que a maioria do torcedor gremista fosse reconhecer o erro que aconteceu e lutar contra isso, e foi totalmente diferente. Quando eu voltei semanas depois, foi maior a vaia, maior a pressão em cima de mim, e os motivos eram bem claros, né, e eu fiquei recebendo ameaças, injúrias, minha família também, então eles preferiram colocar em mim a culpa da eliminação do Grêmio, principalmente, do que da situação que ocorreu lá, se bem que a eliminação do Grêmio, ela seria, se dava de qualquer jeito, porque o Grêmio perdeu em casa de 2 a 0, na época valia o gol dobrado na Copa do Brasil. O Grêmio já estava praticamente eliminado, essa punição caiu como uma luva, o que não ficou legal é que eu acabei expondo, talvez para o mundo, para o Brasil todo, uma situação que era corriqueira no Grêmio, uma coisa que era um pensamento de muitos gremistas, né, muitos ainda têm esse pensamento racista, basta dar uma busca na internet, no Google, que você vai encontrar muita coisa, né, mas acabei voltando agora, mês passado, fui a Porto Alegre, lancei o livro na livraria, participei com o grupo Odabá também, fiz alguns eventos, sempre nessa temática e alertando, né, que se a maioria das pessoas são pessoas do bem e não são racistas, porque elas não se manifestam e não apontam quem é racista. Sempre quando acontece isso na Arena do Grêmio, as pessoas ao redor se calam ou apoiam aquela pessoa, como foi o meu caso. Dizem que poucas pessoas cometeram as injúrias contra mim, mas a maioria estava apoiando. Aranha, muito obrigado pela gentileza com a gente aqui, falar um pouquinho, trazendo um pouquinho dessa situação e também falar um pouquinho dessa sua obra. Obrigado, um grande abraço, hein. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, só lembrando que não foram alguns torcedores, foi a maioria dos torcedores, porém alguns foram flagrados, alguns filmados, mas era quase que o estádio todo. Muito bem, está certo. Obrigado, hein, grande abraço. Abraço. E a gente segue falando de futebol e racismo. O time feminino do Corinthians Paulista aplicou 8 a 0 no Nacional de Montevidéu e disputa neste domingo, 8 da noite, o jogo de ida das finais da Copa Libertadores da América contra o independente Santa Fé da Colômbia. Além do tricampeonato, o título fará da equipe paulista a primeira do futebol feminino brasileiro a conquistar a tríplice-coroa. Mas, mais que a classificação das brabas, o jogo da última terça na capital uruguaia foi marcado por atos racistas de um atleta do Nacional. Lamentável. Quer ver mais gols? Acompanhe na nossa agenda esportiva. Na terça, também às 9h30, é o Grêmio que enfrenta o Flamengo em Porto Alegre, mas antes terá de superar a já rebaixada Chapecoense, lanterna da competição. O jogo é logo mais, 7 da noite, em Santa Catarina. E o tricolor precisa repetir a disposição e os três pontos obtidos na última rodada quando goleou o Bragantino por 3 a 0 na arena e subiu mais uma posição na zona de rebaixamento. Fora do Z4, após o 1 a 0 sobre o Fluminense na última quarta, o Juventude volta a campo daqui a pouco, 7 da noite, para encarar o líder atlético em Minas Gerais. Na próxima terça, o compromisso é novamente fora de casa contra o Atlético Goianiense. E tem decisão no Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20. Neste domingo, a partir das 9 horas da noite, os juniores colorados entram em campo para o duelo de ida das finais contra o São Paulo, no Beira-Rio. O jogo da volta está marcado para o outro domingo, dia 28, às 11 da manhã, na capital paulista. Liga Nacional de Futsal A ACBF visita o Cascavel nesta segunda-feira, às 6 da tarde, pelas semifinais da competição. A decisão está marcada para o domingo, dia 28, a partir das 11 da manhã, em Carlos Barbosa. Quem passar, decide o título com o vencedor entre Foz do Paraná e Magnos de São Paulo. A ACBF se classificou para os playoffs na última segunda, ao vencer em casa o Atlântico de Erechim por 3 a 2 e empatar a prorrogação em 1 a 1. TV Esportes faz agora um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco com muito mais. Não sai daí. Campeonato Estadual de Optimist Define os destaques da vela gaúcha Mirim Infantil e Juvenil Encerrado segunda-feira no Clube dos Angadeiros, a competição teve o velejador da casa Pedro Rosa como campeão geral da categoria Veteranos. Segundo colocado entre os juvenis, Augusto Matheus foi o vice-campeão e Antônia Geek primeiro lugar no Juvenil Feminino. Ambos atletas do Veleiros do Sul como campeão geral da categoria Estreantes, Teodoro Guadagnin. O campeão gaúcho infantil de Optimist venceu três regatas no último dia e conquistou o título. A segunda e terceira colocações ficou com Creschel e Sofia Laguna, velejadores do CDJ. E o bicampeão olímpico na Laser voltou a competir na Star, vencendo o Campeonato Sul-Americano da Classe, segunda-feira em Ilha Bela, São Paulo. Para levantarem a taça, Robert Scheid e o proeiro Uberatã Matos tiveram uma disputa acirrada com a dupla Jorge Zarif e Arthur Lopes nas águas do litoral norte paulista. Das oito regatas disputadas, três vitórias, quatro em segundo lugar e sexto na última prova, resultado que descartou. No final, a dupla levantou a taça com 11 pontos perdidos. Com essa, já são 182 as conquistas do brasileiro na Classe Star, duas são medalhas olímpicas e três títulos mundiais. Os outros títulos sul-americanos foram em 2006 com Bruno Prada e 2018 com Arthur Lopes, as duas no Rio de Janeiro. Liga Mundial de Surf, catarinense estreia com o Vitória em Casa na etapa do Qualifying Series de Florianópolis. Depois de 11 anos sem receber etapas internacionais do surf mundial, a Praia Mole consagrou a catarinense Laura Raup. A conquista aos 15 anos faz a surfista local a mais jovem a vencer uma etapa do Mundial de Surf, derrubando a marca de Gabriel Medina. Na mesma praia, em 2009, o tricampeão mundial se consagrou com 15 anos. Agora é skate. Pamela Rosa faz dobradinha com raíça leal e fatura bimundial da modalidade street. Recuperada da lesão no tornozelo esquerdo, a campeã em 2019 somou 19,2 pontos e terminou em quarto lugar a primeira parte da Super Crown última etapa da Street League Skateboarding, domingo passado em Jacksonville, nos Estados Unidos. Pamela abriu o Final Four somando 7,7 pontos. Na última descida, encaixou um frontside mid de 8,1 pontos e garantiu o bicampeonato com 21,8 na soma. Campeã da etapa anterior, Raíssa ficou em segundo lugar. Brasil fatura dois ouros e uma prata no Pan-Americano de tênis de mesa esta semana em Lima, no Peru. Mesa tenista número 5 do mundo, Hugo Calderano, confirmou o favoritismo e conquistou o título do individual masculino da modalidade na segunda-feira. No feminino, medalha de prata para Bruna Takahashi. Mais cedo, ela e Vitor Ishii foram campeões nas duplas mistas. Nas duplas masculinas, Ishii e Eric Jout pararam na semifinal. Calderano chegou à final perdendo apenas um set nas partidas eliminatórias. Com a vitória por quatro sets a dois sobre o canadense Eugene Wang, na decisão, o brasileiro completou seis anos de hegemonia nas Américas e ainda saltará para a quarta colocação do ranking mundial. Campeonato Brasileiro de Escalada Esportiva Juvenil Campeão nas modalidades Boulder Guiada e no combinado, o paulista Rodrigo Anada foi o grande destaque da competição encerrada na última segunda-feira no Centro de Treinamento do Parque Olímpico do Cajuru e na Academia Via Aventura em Curitiba, Paraná. Matheus Belotto garantiu a segunda posição no feminino. A atual campeã brasileira da modalidade Laura Atimo encabeçou o ranking com quatro tops, seguida por Mariana Anji, com três tops. O campeonato reuniu atletas de todo o país nas categorias Júnior, Juvenil A, Juvenil B e Juvenil C. O evento foi realizado pela Associação Brasileira de Escalada Esportiva. E um atleta paralímpico quer escalar Monte Everest sem uma perna e sem parte do pulmão. João Carlos Rodovalho está se preparando e não tem medo do desafio. E está aqui com a gente. Boa tarde, João Saci. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? É um prazer estar falando aqui para a audiência da TVE. Maravilha. Obrigado pela atenção, pela gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Primeiramente, conta para a gente como é que surgiu essa história para escalar o Monte Everest. Então, essa vontade de ir para o Monte Everest, eu posso dizer que é algo já bem mais antigo. Desde quando eu passei pelo câncer pela primeira vez, eu já sentia vontade de ir para essa região, para a região do Nepal, região da Índia, mesmo para buscar tentar entender o que houve, o que aconteceu comigo. Só que anos se passaram, eu deixei essa ideia de lado, até que um dia eu acompanhando nas redes sociais um amigo meu indo, eu vendo a viagem, acompanhando, falei, cara, que viagem sensacional. Gostaria de fazer essa viagem. Comecei a conversar com ele, questionar sobre a viagem e tudo mais assim. E engraçado que a gente, num tom de brincadeira, brincando assim, falando assim, ah, João, por que você acha que você pode ir para essa viagem e tudo mais assim? Eu falei, pô, cara, eu treino a mesma coisa que você. Ele deu risada e falou assim, ah, João, você só tem uma perna. Eu falei, pô, mas eu só tenho uma perna, mas eu treino muito mais do que você. E desde então, essa viagem entrou na minha cabeça, essa vontade, esse desejo de ir para o Everest. Hoje eu vejo que isso, para mim, é muito mais do que uma realização pessoal. Ela é uma inspiração para outras pessoas que acabam enxergando na minha história ou vendo tudo que eu passei, vendo uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar uma vida após receber um diagnóstico de câncer ou receber um diagnóstico que precisa amputar, perder uma parte do seu corpo. Então, hoje o Everest é muito mais sobre essa realização de inspirar outras pessoas de ir além, de buscar e de conseguir alcançar seus objetivos também. Sem dúvida, né? O escalar o Monte Everest já é um desafio, ainda mais a gente conhecendo um pouco da tua história. Tu falaste aí da questão do diagnóstico de câncer, a questão da amputação da perna. Conta um pouquinho dessa história para a gente aqui. Tu teve o diagnóstico de câncer aos 17 anos, né? É uma vida de superação. Isso. Tudo começou ali aos 17 anos, quando eu descobri que eu tinha um tumor no joelho e esse tumor era um câncer. Foi diagnosticado um sarcoma de íon e eu tive que começar a fazer essas quimioterapias. Logo após esse primeiro resultado já, esse primeiro diagnóstico, já veio o segundo, que foi muito mais impactante, que eu deveria amputar a perna para eu continuar meu tratamento, para eu continuar vivo. Fiz essa escolha, essa decisão, o que transformou a minha vida, me transformou em quem eu sou hoje. Mas logo depois de terminar o tratamento, logo depois de terminar toda essa fase de adaptação, eu voltei aos treinos. Voltei a me dedicar na natação. Fui atleta de natação durante 14 anos, ganhei mais de 40 medalhas na natação. Mas no auge da minha carreira, eu descobri o câncer pela segunda vez, onde eu estava no meu melhor. Então esse impacto foi muito forte. Eu tive que parar a minha vida novamente para continuar cuidando da minha saúde e tive que deixar todos os meus sonhos de lado. Cheguei a pesar 52 quilos nessa época. Eu fiquei muito magro mesmo. Eu tenho 1,85m com 52 quilos. Você consegue imaginar o tanto que eu fiquei magro. Mas só que depois eu voltei a nadar, voltei a treinar. Me mudei para o Rio Grande do Sul. Sou aqui de Goiânia. Me mudei para o Rio Grande do Sul. Acabei me apaixonando por uma gaúcha. E acabei indo para o Rio Grande do Sul. Morei 12 anos. E depois continuei treinando, continuei me dedicando à natação, porque eu sabia que o esporte seria aquele combustível para que se algo acontecesse novamente, eu já estaria preparado. Veio o terceiro câncer, veio o quarto também. Aí já estava acostumado a receber esse diagnóstico, então eu já sabia o que fazer e como fazer. E no quarto eu tirei metade do meu pulmão esquerdo, onde o médico chegou para mim e falou que eu não seria mais competitivo. Só que existe uma diferença entre ele falar e eu acreditar. Eu não acreditava nisso que ele falou. Isso me ajudou bastante. E depois, em 2014, eu desisti da natação, parei de nadar e comecei a fazer crossfit. Desde então não parei mais, já tem sete anos. E no meio desse processo, eu descobri o câncer pela quinta vez, que foi em 2016, onde eu tive somente o nódulo. E foi a recuperação mais rápida que eu tive. Eu fiz a cirurgia dia 22 de dezembro, dia 24 de dezembro eu estava passando o Natal em casa. Então, tudo isso por conta de quê? Por conta da atividade física, como o esporte, me contribuiu para que eu conseguisse superar e me desenvolver. E, com certeza, ter uma vida, vamos dizer assim, ter a minha rotina sem grandes dificuldades, sem grandes limitações. Poxa, que história, hein? Que história. E mais essa história agora, rumo ao Monte Everest. Como é que, quando tu pretendes realizar essa escalada? Como é que está o processo para escalar o Monte Everest? Até mesmo valores, você está em busca de patrocinadores? Como é que está essa dinâmica, João? Conta para a gente. Sim, Marcelo. Então, nesse primeiro momento eu vou para o acampamento base, porque hoje, para você escalar o Everest, você tem que ter experiência de montanha. Você não pode simplesmente chegar lá e falar, não, eu vou subir no topo do Everest. Não pode. Você tem que ter experiência de montanha. Então, eu decidi ter essa primeira experiência, ir para o acampamento base, que é uma forma de sair da minha zona de conforto, porque eu tenho que buscar fazer treinos de maneiras diferentes, fazer musculação, fazer treino de caminhada, fazer fisioterapia. Tudo isso é sair da minha zona de conforto. Caminhar várias horas por dia é sair da minha zona de conforto. Então, nesse primeiro momento, eu já tenho dois patrocinadores. Uma é uma empresa que se chama Ossor, que faz próteses, e a outra é a central ortopédica, que é uma ortopedia que faz essa questão da colocação das próteses. São os dois patrocinadores principais, mas, lógico, ainda falta muita coisa. Falta a questão de materiais, roupas. Tudo isso é um investimento muito alto, porque a maioria das vezes é em dólar. Então, hoje, para você ir para o acampamento base, é em torno de 40 mil reais, 40, 50 mil reais. Se você quer ir para o topo, esse valor aumenta consideravelmente. Chega na casa de meio milhão de reais. Então, 500 mil reais para você escalar o topo do Everest. Por quê? Porque é em dólar. Se fosse mais ou menos ali em dólar, seria 80 mil dólares. Não é um valor tão expressivo, sim. Mas, para nós brasileiros, se torna um pouco mais difícil pela questão da cotação do dólar e tudo mais assim. Então, se torna um pouco mais complicado. Mas, eu estou correndo atrás de patrocinadores. Tenho também uma agência esportiva que cuida da minha imagem. Então, eles estão correndo atrás dessa questão de patrocínios. E eu espero que venham novos patrocinadores aí para que a gente faça, com certeza, essa jornada do Everest seja muito mais vitoriosa. Porque, primeiro, tem que ir para outras montanhas antes de ir para o Everest. Então, é um projeto de longo prazo. Não é uma coisa de, ah, daqui dois, três meses, isso vai estar sendo realizado. Não. É algo a longo prazo. Então, eu vejo esse projeto mais ou menos de dois a três anos para conseguir chegar até o topo do Everest. Muito bem. Então, é um projeto, como tu disse, a longo prazo. Nesse momento, então, é esse momento de preparação, justamente como tu nos contaste aqui. E um pouco da superação da tua vida, né? Desses momentos de superação da tua vida, tu também contas em livro e também, com certeza, essa escalada ao Everest também vai se tornar um livro também, ou não? Com certeza. Porque o planejamento inicial de ir para o Everest foi em abril de 2020. Mas veio a pandemia. Como qualquer outra pessoa, adiou todo esse projeto. E isso, com certeza, tem muita coisa para trazer de aprendizado, de histórias, que, com certeza, vai se tornar um novo livro. Eu já tenho um livro que se chama Nascido para Vencer. É o livro que conta a minha história, conta como que foi passar pelo câncer cinco vezes, todas as decisões, todas as incertezas, todas as inseguranças que eu passei durante todo esse processo. Afinal, já são 20 anos, 21 anos convivendo com o câncer. Então, é algo que eu busquei trazer um aprendizado e uma inspiração para... E o livro também, hoje, é inspiração para as pessoas que recebem um diagnóstico. Já recebi diversos feedbacks a respeito disso, que, às vezes, num momento tão difícil que é esse, de receber o diagnóstico, a pessoa conhece o meu livro, lê o livro, e, de repente, ela se sente inspirada e motivada a continuar no seu tratamento, a seguir e alcançar a sua cura, da mesma forma que alcancei a minha. Então, com certeza que, após eu voltar do Everest, certeza que vai ter mais um livro para contar sobre toda essa jornada aí. Sem dúvida. João Carlos Rodovalho Costa, João Saci, para atleta, também escritor. Obrigado pela gentileza e pelos exemplos aqui no TVA Esportes, tá bom? Grande abraço aí, sucesso. Valeu. Marcelo, eu agradeço o convite de estar falando para a audiência do TVA Esportes. E se eu puder deixar uma mensagem final, já que a gente está no novembro azul, é que nós, homens, temos que se cuidar, não só na questão do novembro azul ou do tubo rosa, mas lembrar que o câncer não é uma sentença, ele é um diagnóstico. Mas se hoje você for encarar ele como uma sentença, encara como uma sentença de uma nova vida. Porque, com certeza, após passar por isso, você vai ter uma oportunidade de construir uma vida muito mais grandiosa e conquistar todos os seus objetivos. E eu digo isso porque eu estou aqui para provar isso. Tá certo? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Obrigado. Grande abraço. E antes do final desta edição, fique com a nossa homenagem para a Tiffany Freitas Santos, que depois de vencer a primeira batalha para conseguir recursos e viajar para a Abu Dhabi, conquistou o título da 13ª edição do Campeonato Mundial da Juventude nos Emirados Árabes. Esta edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.